Fala Caveiras, aqui é o professor Thomas Ross, o mago da nova concursos. Neste vídeo vou falar sobre a autorização do governador Rodrigo Garcia relativo aos concursos da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Mas peraí, peraí Caveira, autorização para quê? Concurso de nível médio ou superior? Veja bem, houve essa surpresa porque tivemos este ano ainda um concurso de nível superior da Polícia Civil do Estado de São Paulo. A ansiedade dos alunos, dos nossos seguidores, a galera estava muito na pilha esperando a autorização para os concursos de nível médio. Mas aí vem o governador Rodrigo Garcia após uma manifestação do delegado-geral de polícia, o doutor Nico, num podcast, o qual falou sobre a questão de mais de 8 mil cargos vagos e sobre a necessidade de completar esses quadros funcionais da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Em seguida, no dia 8, o governador manda essa pedrada, é um despacho, sai no diário oficial, mais uma autorização para os concursos da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Porém, ainda, veja bem, preste atenção, para carreiras de nível superior. Ok? Já vou falar aqui para vocês daqui a pouquinho sobre a quantidade de vagas para que você já possa ir se preparando. E lembre-se que no projeto Rumo a Cadepó, aqui da Nova Concursos, temos muitas dicas, esclarecemos muitas dúvidas relativas ao concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo. E você que tem alguma dúvida, já falo para você deixar a sua dúvida aqui nos nossos comentários. Sempre lembrando para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações aqui para receber informações sobre novos vídeos na plataforma. Então, bora ao que interessa, vamos falar sobre os números, o que importa são os números, números de vagas aí para o concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo, 2022, mais uma autorização. No total, são 3.500, ok? Os números de cargos vagos, que foram divulgados no despacho do governador, 3.500 cargos vagos, sendo 552 de delegado de polícia, 116 de médico legista, 249 de perito criminal, e preste bem atenção, 1.250 para investigador de polícia, e 1.333 cargos vagas para escrivão de polícia. Para você que estava estudando, estava nos acompanhando, seguindo aqui o nosso projeto, olha que boa notícia, mais um concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo autorizado. Em ano eleitoral, ainda coloco aqui mais. Em breve, teremos aí a autorização para os concursos de nível médio. Aí se preparem, o pessoal vem pedindo muito, vem pedindo dúvidas. O professor fala sobre os concursos de nível médio, vai ter, não vai ter. Porque tivemos aí essa importante notícia, essa grande surpresa essa semana, no dia 8, logo após feriada e de independência, tivemos essa ótima notícia sobre a autorização para um novo concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo, um concurso gigante, trazendo também aí vagas para perito criminal, um número expressivo de vagas do Caveira. atente-se aos seus estudos, pois vemos aí que há uma tendência da administração pública em soltar aí esses editais mesmo, soltar muitas vagas, não é pouca vaga não. O último edital também estava nesse mesmo patamar, veio rápido aí o negócio, andou depressa. E agora um outro edital, e tudo indica também que vai andar depressa. Fica com a gente aqui. E mais uma vez peço para você deixar seu comentário aí sobre dúvidas que você possa ter com relação a essa notícia que eu trouxe, e estarei respondendo essas dúvidas para você. Eu sou o professor Thomas Ross, junto com a equipe da Nova Concursos. Aquele abraço, Caveira. Namastê.